Fala galera, aqui é Luiz Felipe Ramos e esse é mais um Arquivo High Speed. Particularmente falando, meu tipo favorito de corridas é o Endurance. E hoje irei falar sobre a minha corrida favorita e aposta que é de muitos acelerados que estão assistindo nesse momento, às 24 horas de Le Mans. Por isso não se esqueça, curta, compartilhe e principalmente se inscreva e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Roda a vinheta! 24 horas de Le Mans. As 24 horas de Le Mans é uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial. É a principal prova do Endurance Mundial e a principal prova do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, o EC. Compõe, ao lado das 500 milhas de Indianápolis e do GP de Mônaco de Fórmula 1, a chamada Tríplice Coroa do Automobilismo, a qual houve apenas um único ganhador até hoje, o britânico Graham Hill. A prova é tradicionalmente disputada todo mês de junho, começando às 3 da tarde do sábado e finalizando às 3 da tarde do dia seguinte, domingo. O seu maior ganhador é o dinamarquês Tom Christensen. O Mr. Le Mans, como é chamado, faturou a prova em 9 oportunidades, sendo a maioria delas pela montadora alemã Audi. Por sua vez, a montadora que mais vezes faturou a prova é a também alemã Porsche, que levantou o caneco em 19 oportunidades. História Em 1920, o Automobili Clube do Luez se reuniu com a intenção de fazer uma prova que desenvolvesse a indústria automobilística francesa, mecânica quanto tecnologicamente. Foi então que, em 1922, surgiu a ideia de fazer uma corrida de resistência com a duração de 24 horas. O local escolhido foi a vila de La Sarte, localizada a 210 quilômetros de Paris. La Sarte está especificamente localizada na região de Le Mans. Foi então que, em 1923, entre os dias 26 e 27 de maio, se desenrolou a primeira 24 horas de Le Mans. Cada carro, aproximadamente 35 participaram daquela prova, tinha equipes formadas por dois pilotos, as quais se revezavam durante a prova. Os ganhadores foi a dupla francesa André Lagache e René Leonard, que ganharam a prova a bordo de um Schenner e Walker. A prova se desenrolou, ininterruptamente, até 1935. Em 1936, greves que paralisaram a indústria automobilística francesa impediram a realização do evento, que foi retomado no ano anterior. Porém, em 1939, houve mais uma interrupção, desta vez em função da Segunda Guerra Mundial. A prova só foi retomada em 1949, sendo disputada até hoje. Em 1955, Le Mans presenciou o maior e pior acidente da história do automobilismo. Pierre Levesque, a bordo da Mercedes, não conseguiu desviar de Mike Hawthorne, da Jaguar que estava indo para os boxes. Assim, numa rápida manobra, acertou o Austin Haley de Lance Macklin. Dessa forma, a Mercedes voou em direção ao público, explodindo na hora que atingiu a arquibancada. Levesque e mais 84 espectadores morreram na tragédia. Em função desse acidente, a pista, que tinha o mesmo layout desde a primeira edição, teve que ser reformada, a fim de dar mais segurança aos pilotos. Lembrando que em 1923, os carros podiam atingir no máximo 90 km por hora. Em 1955, já eram capazes de superar a barreira dos 250. O acidente também fez com que o automobilismo fosse proibido na Suíça, sendo retomado apenas em 2018, com a prova de Zurich da Fórmula E. O circuito de La Sarte, onde a prova é realizada, tem a extensão de 13.620 metros, cortando quatro municípios da região de Le Mans. O circuito abrange parte do autódromo de Bugatti, partindo assim para rodovias federais. As mais conhecidas curvas são as de Maison Blanche, Théâtre Rouge e as retas Honodière e Moussane, tendo destaque para essa última. A reta Honodière tem a extensão de 5 km e até 1990 não havia duas chicanes. Por conta disso, os carros, principalmente os protótipos, eram capazes de atingir 400 km nessa reta. Lembrando que o recorde dessa pista foi atingido em 1988. Até hoje, ninguém mais conseguiu bater 405 km, marca obtida na época. Em 1990, foi necessária a implementação de duas chicanes, uma para a direita e outra para a esquerda. Tal medida foi necessária, uma vez que os protótipos, principalmente aqueles com defeitos aerodinâmicos, não atingissem voos, como o que aconteceu com Peter Dunbrecht e Mark Weber, da Mercedes em 1999. Tal medida impede que os carros atinjam sua velocidade máxima, forçando-os a frear. O atual recorde de Le Mans pertence ao japonês Kamui Kobayashi, que, nos treinos para a edição 2017, cravou um tempo de inacreditáveis 3 minutos, 13 segundos e 791 milésimos. Categorias participantes Atualmente, existem quatro categorias de carros que participam da prova. São elas LMP1, LMP2, de protótipos, e GTE Pro e GTE Am, de carros de Gran Turismo. A LMP1 é feita para protótipos de fábrica, tendo, atualmente, os da Toyota e da Ginetta participando dessa Supercision 2019-2020. E os LMP2, que são de equipes privadas. Já a GTE Pro, antiga LMGT1, é voltada para carros de Gran Turismo de fábrica, feito por equipes de fábrica, como a Aston Martin e a Ferrari, além da Porsche. Já a GTE Am, antiga LMGT2, é para equipes privadas. Destaque, para a possibilidade de ter dois pilotos profissionais e um semiprofissional com direito a conduzir o carro durante as 24 horas. Brasileiros em Le Mans Embora a gente nunca tenha ganho à prova na categoria principal, os brasileiros constituíram uma história bastante interessante na corrida francesa. Os nossos melhores resultados foram os vice-campeonatos, de José Carlos Patti, em 73, Raul Boézil, em 91, e Lucas de Graça, em 2014. A primeira participação brasileira em Le Mans foi a do franco-brasileiro Bernardo Souza Dantas, em 1935. O carioca competiu durante 19 horas, porém não concluiu a prova. Em 1963, ocorreu a primeira morte brasileira em pistas fora do Brasil. Cristian Bino Reins, então piloto da Willys, que, lembrando, foi a primeira equipe 100% brasileira de automobilismo, perdeu o controle de seu Alpine na reta Mulsane, se chocando, capotando e se incendiando na sequência. Em 1978, de modo a homenagear José Carlos Patti, que morrera um ano antes, um trio formado por Mário Amaral, Paulão Gomes e Alfredo Guaraná, foi alemã para competir em parceria com uma equipe francesa, correndo de Porsche. A equipe finalizou a prova num excelente oitavo lugar. No entanto, nunca mais houve uma equipe brasileira que correria em Le Mans. Ainda que não tenhamos ganho a prova na categoria principal, conquistamos ao todo oito vitórias nas subcategorias. Foram elas, quatro na LMP2, conquistadas por Thomas Erdos em 2005 e 2006, e André Negrão em 2018 e 2019, duas na LMGTE Pro, ambas conquistadas por Daniel Serra em 2017, de Aston Martin em 2019 e de Ferrari, e mais duas na antiga LMGT2, ambas conquistadas por Jaime Melo Jr. correndo pela Ferrari, em 2007 e 2008. Caso Felipe Fraga não tivesse sido desclassificado após sua vitória na edição 2019, seriam ao todo três vitórias, contando LMGT2 e LMGTE-AM, e assim seriam mais nove vitórias brasileiras. E aí galera, gostaram? Lembre-se, curta, compartilhe e comente, e deixe aqui nos comentários as suas sugestões de provas, pilotos, narradores e autódromos que vocês gostariam de ver aqui no Arquivo High Speed. Eu, Luiz Felipe Ramos, aqui pelo Portal High Speed. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho